Não tente confiar, este é o verdadeiro xodosão! Vitron É fruto sensual, aceita meu amor Super-Vetron Ouvir sua voz no telefone Super-Vetron Oh, eu quase perdi o ar Não imaginei você tão lindo assim Não é sonho, é real Quero ficar contigo Pra valer Te levar pra dançar Com Vitron Vídeo, esmarco e ganhato A nossa canção Me beija na boca E me faz viajar Quero perder o ar Eu vou ficar sim Você vai perder o medo Se entregar a uma paixão Se entregar ao meu desejo Vem sem medo Vem me amar Já foi meu em muitos sonhos E agora eu quero pra valer Vem comigo e o Super-Vetron Vem sentir O xodosão do Pará Ele também me tira o ar Eu vou ficar sim Eu vou ficar sim Quero perder o ar Com o xodosão do Pará Vem fazer parte dos meus planos Não tenha medo Não tenha medo Não há segredo Quero, 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 quero Quero, 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 quero Ouvi sua voz no telefone Ou eu quase perdi o ar Não imaginei você tão lindo assim Não é sonho É real Quero ficar contigo Pra valer Te levar pra dançar Com o Super-Vetron DJ, Smart e Gaiato A nossa canção Me beija na boca E me faz viajar Quero perder o ar Eu vou ficar sem ar Quero perder o ar Eu vou ficar sem ar Quero perder o ar Eu vou ficar sem ar Quando o Vetron tocar Eu quero te beijar Quero perder o ar Eu vou ficar sem ar Me tira o ar O chão do zão Do pera O chão Do pera O chão do zão Do pera O novo Vetron O primeiro e único Chow do zão do Pará DJ Marcos DJ Gaiato Anda, puro desejo Com o DJ Léo David A nova onda do Pará Eu vou negar sofrer demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei o meu cabelo O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu maldei Eu maldei Eu ia voltar com você E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Mas o tempo passa Mas o tempo passa o mundo gira O mundo é uma bola Pintei o meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu maldei Eu maldei Eu ia voltar com você E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Ei, Marcos Solta o som pra galera Faz o V pra mim Faz Veto Eu jurar amor Para que Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos me implorar E eu não vou voltar atrás Na minha decisão Eu sempre fui tão fiel Ou se nem pensou em mim Envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Vem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho Nunca foi real Vem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora ficou na solidão Eu sempre fui tão fiel Ou se nem pensou em mim Envolveu e mentiu Mas agora que acabou Se recusa a entender Não aceita e não crê Mas de fato não dá mais Pra mim e pra você Vem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho Nunca foi real Vem que o mundo acabe Eu vou partir Pro seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora ficou na solidão O comando xonozão Vai subir pra cima da galera DJ Marcos DJ Gaiato Migo aconteceu assim Foi quando eu te vi passar E sem nenhuma explicação Meu coração mandou parar E te admirando ali Te olhando sem me desviar De repente então você sumiu Eu não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta Por que aconteceu Eu passei a conta de você Não pergunto e não sei explicar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby eu estou sofrendo Baby onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby estou te querendo Baby onde está você? Manda os incríveis no Melody Tec no Melody Tec no Melody Eu passei a gostar Eu passei a gostar de você Passei a gostar de você Não pergunto e não sei explicar Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby estou te conhecer Baby estou te querendo Baby onde está você? Manda os incríveis no Melody Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby eu estou sofrendo Baby onde está você? Manda os incríveis no Melody Você tem nele O novo Ovetron Pra sua festa ficar ainda melhor Gatinha, cê gosta mais De Red Label Oh Ice Gatinha, cê gosta mais De Red Label Oh Ice Pra mim tanto faz Oh Red Label Oh Ice Pra mim tanto faz Oh Red Label Oh Ice Ai, 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 ai Banda 007 Tecnomelody.com Este é o site Gatinha, cê gosta mais De Red Label ou Eyes Gatinha, cê gosta mais De Red Label ou Eyes Pra mim tanto faz Ou Red Label ou Eyes Pra mim tanto faz Ou Red Label ou Eyes Ai, 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 ai Não deixe copiar O comando showdozão vai subir pra cima da galera TecnoMelody.com Ele é canelada Cuidado meu irmão, não vá se eludir Cuidado com a canelada, tá doendo bem aqui Cuidado meu irmão, não vá se eludir Cuidado com a canelada, tá doendo bem aqui Ai minha canela, ai minha canela Ai minha canela, ai minha canela Ai minha canela, ai minha canela O novo VETRON O primeiro e único showdozão do Pará O novo VETRON Tem cantor aí falando Que o DJ é canelada Tem cantor aí falando Que o DJ é canelada Canelada é você Você que é o cantor Canelada é você Você já me canelou Agora eu vou representar A classe do DJ Eles tocam, fez a festa A alegria de vocês Você vem com muita alegria E com muito amor Caramba, seu cantor Eu sou seu divulgador Eles aturam, enjoação de bêbado Negoçoado e seu ouvido vem falar Mas ele é um bom rapaz Ele gosta do que faz Essa é a classe do DJ do meu Pará Ainda tem DJ, e já virou cantor Mas sucesso faz a onda bem melhor Que o DJ é canelada O novo VETRON O showdozão do Pará É super VETRON Os incríveis do NET Compartidão da galera Os super gêmeos do Mix Você me deixou na solidão No meu tate, no meu tate O coração, cara, essa brincadeira Vem me amar Esse seu jogo nunca vai me conquistar Eu nunca te amei Me diz o que fazer Eu quero ter você de volta Sempre te amei Provento ser fiel Eu sempre te amar Eu quero ter perdão Eu vou te derrubar Tcharamá Então jura pra mim Que não vai me deixar Vou te dar meu amor Sobre a luz do ar E pra você vou me perder Então jura pra mim Que não vai me deixar Vou te dar meu amor Sobre a luz do ar E pra você vou me perder Você me deixou na solidão No meu tate, no meu tate O coração, cara, essa brincadeira Vem me amar Esse seu jogo nunca vai me conquistar Eu nunca te amei Me diz o que fazer Eu quero ter você de volta Sempre te amei Provento ser fiel Eu sempre te amar Eu quero ter perdão Eu vou te derrubar Então jura pra mim Que não vai me deixar Vou te dar meu amor Sobre a luz do ar E pra você vou me perder Então jura pra mim Que não vai me deixar Vou te dar meu amor Sobre a luz do ar E pra você vou me perder O novo vetron O primeiro e único Chodosão do Pará Faz Ou vê pra mim Faz Ou vê pra mim Faz Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito Em alguém que só quis te amar Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa Mas é tarde pra te reclamar Você jurou que ia Lutar tão bem de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Show é da galera Tá colada Traz o balde de gelada E a festa vai rolar Show é da galera Tá colada Traz o balde de gelada E a festa vai rolar Vem, 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 vem E agita pra valer A galera da colada E santizável faz o G Vem, 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 vem E agita pra valer A galera da colada E santizável faz o G Show é da galera Tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Vai, vai, vai rolar Vicião e batidão DJ Betinho Isabelense Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito em alguém Que sempre te amar Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa Mas é tarde pra te reclamar Você jurou que ia Lutar tão bem de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Lu é da galera da colada Com essa galera da colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Bebe, treme, treme e agita pra valer Pra galera da colada e santizável faz o G Bebe, treme, treme e agita pra valer Pra galera da colada e santizável faz o G Sou essa galera da colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Sou essa galera da colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar E agora estou chorando sem teu amor É Super Vetrôn Agora você tem ele O novo Vetrôn Olha dentro dos meus olhos e diz que não me amo mais E todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor Toda ilusão Só decepção Mas ficou meu coração E agora não tem perdão Dediquei a minha vida Toda a você Então virou as costas E não quis nem saber E agora estou chorando sem teu amor 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 Olha dentro dos meus olhos e diz que não me amo mais E todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando sem teu amor 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 O comando xodazão vai subir pra cima da galera Eu segui aqui Logo você te guia a me apaixonar Foi amor à primeira vista Agora só quero te amar O novo vento Você conquistou meu coração E eu me entrego todinho a você Super pop, tu é minha paixão Sem ti não sei viver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Conde que as hélice junhinho Arrastando a multidão Quem não para de chegar Ei DJ prepara aí porque nós vamos ensinar É assim vai Joga a mãozinha direita Depois a mãozinha esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Ele está de volta Joga a mãozinha direita Joga a mãozinha direita Depois a mãozinha direita Depois a mãozinha esquerda Cruz os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Ele está de volta O veneno do Pará DJ Nene Ah, o carcadão Quando eu cheguei aqui Logo eu senti que ia me apaixonar Foi amor à primeira vista Agora só quero te amar E você conquistou meu coração E eu entrego todinho a você Sempre é pobre Tu é minha paixão Sempre não sei viver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Conde que as hélice junhinho Arrastando a multidão Quem não para de chegar Ei DJ prepara aí porque nós vamos ensinar É assim Joga a mãozinha direita Depois a mãozinha esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Joga a mãozinha direita Depois a mãozinha esquerda Cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Ela faz a cobra subir 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 Ela faz O Novo Vetron DJ Marcos DJ Gaiato Aqui no Novo Vetron Eu fui na Índia conhecer a Maia Quando cheguei no setor, era outra parada Um amigo indiano chegou e me apresentou Eu fiquei sem ação, o cara comentou Ela é filha do Bilabi, veio do Talibã O seu ídolo se chama Saddam Ela não é a Maia, é a Haribaba Ela tem uma dancinha que enlouquece com a moçada Ela faz a cobra subir Ela faz a cobra subir A dancinha, vamos te ensinar Te liga aí, DJ Ari Raba, vai te rabar Arriba, 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 arriba Se hipopia, essa mina a gente raba Arriba, 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 araba Se hipopia, essa mina a gente raba Gangue do Eletro Hey, 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 hey Hey, 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 hey Eu fui na Índia conhecer a Maia Quando cheguei no setor, era outra parada Um amigo indiano chegou, me apresentou Eu fiquei sem ação, o cara comentou Ela é filha do Bilabi, veio do Talibã O seu ídolo se chama Saddam Ela não é a Maia, é a Haribaba Ela tem uma dancinha que enlouquece com a moçada Ela faz a cobra subir Ela faz a cobra subir A dancinha, vamos te ensinar Liga aí, DJ, arriba, 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 araba Se hipopia, essa mina a gente raba Arriba, 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 araba Se hipopia, essa mina a gente raba O que é mais confortável, mano He, heee O Novo Vetron O Novo Vetron O primeiro e único showdozão do Pará Fim de semana, tô de bombeiro Quero é dançar No super pop, no rubi ou no topinambá No mega príncipe vou curtir, seja onde for Vou de carro, bicicleta, até de popopô Não quero ano e ser besteiro, pato é curtição Pegar as gatas mais gostosas do salão Se pinta alteração, fico de longe, irmão E se o negócio esquenta, saio fora do salão Vetron Esse moleque é doideira, quer me paquerar Ficar aí falando besteira pra me provocar Mas pra ficar comigo, cê tem que merecer Não sou garota de programa pra te dar prazer Você aparece em toda força que eu vou No casarão, no pompilho, para o raca-mo Acho que vou curtir, hoje em outro lugar E sabe se você, para de me perturbar O que, o que, o que, rapá, tá pensando o que? Deixa de ordem, sobe logo na vida Vamos percorrer o mundo, conhecer os novos Antes da vida Super Vitron Marlon Franco Pirini Limite e o Nelson O Laboratório do Sucesso de Santa Isabel O Novo Vetron Agora eu vou dançar com o musiquão Dança solto, coladinho, dança com o musiquão Agora eu vou dançar, me divertir Musiquão que tá tocando, esse é o som que eu vou curtir Não quero nem saber, eu quero é curtir Com o poderoso cobra, hoje eu vou dançar, me divertir Liquei, Tiago, toca, o falcão vai detonar O batidão que contagia todo o estado do Pará Jogue a tristeza fora, gatinha vem dançar Balança esse corpinho, o musiquão que vai tocar Ele é dobradinha, não tem pra ninguém não Que comanda essa parada, é de água e balcão É o musiquão O poderoso cobra É o musiquão Que vai detonar É o musiquão O poderoso cobra É o musiquão Esse som eu vou curtir Marlon Branco O laboratório do sucesso de Santa Isabel Agora eu vou dançar com o musiquão Dança solto, coladinho, dança com o musiquão Agora eu vou dançar, me divertir Musiquão que tá tocando, esse é o som que eu vou curtir Não quero nem saber, eu quero é curtir Com o poderoso cobra, hoje eu vou dançar, me divertir Liquei, Tiago, toca, o falcão vai detonar O batidão que contagia todo o estado do Pará Jogue a tristeza fora, gatinha vem dançar Balança esse corpinho, o musiquão vai tocar Ele é dobradinha, não tem pra ninguém não Que comanda essa parada, é de água e balcão É o musiquão O poderoso cobra É o musiquão Que vai detonar É o musiquão O poderoso cobra É o musiquão Esse sou eu pra curtir Super Petron, o xodosão do Pará O novo Petron, o xodosão do Pará Quando será que anda você? Eu não sei, eu não sei Faz tanto tempo que a gente não se vê Eu pensei De vez em quando ainda sonho contigo Com tudo que a gente fez Com tudo que a gente fez Meu coração não sei que corre perigo E eu faria tudo outra vez E sou carente, você não sente mais, vou dizer Fala comigo, me diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga bye-bye, não, 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 não faça sofrer Já não diga bye-bye, não faça sofrer Por onde será que anda você? Eu não sei Eu não sei Faz tanto tempo que a gente não se vê Eu pensei De vez em quando ainda sonho contigo De vez em quando ainda sonho contigo Com tudo que a gente fez Com tudo que a gente fez Meu coração não sei que corre perigo E eu faria tudo outra vez E sou carente, você não sente mais, vou dizer Fala comigo, me diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga bye-bye, não, 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 não faça sofrer Por onde será que anda você? Eu não sei Faz tanto tempo que a gente não se vê Eu pensei De vez em quando ainda sonho contigo Com tudo que a gente fez Com tudo que a gente fez Meu coração não sei que corre perigo E eu faria tudo outra vez E sou carente, você não sente mais, vou dizer Fala comigo, me diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga bye-bye, não, não, não faça sofrer Só não diga bye-bye, não, não, não faça sofrer E sou carente, você não sente mais, vou dizer Fala comigo, me diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga bye-bye, não, 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 não faça sofrer Só não diga bye-bye, não, não, não faça sofrer É super Petrão O novo Petrão O xodosão do Pará Foi culpa do amor Faça o B pra mim, faz Me encontrei Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Vem cá, não desfaz Você é minha garota Minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos E leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com Deus Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com Deus Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Banda M5 Uma pancada de sucesso Banda Batidão Foi culpa do amor Foi culpa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Você é minha garota Minha garota Minha garota Vem aqui, pegue nas minhas mãos E leve pra perto de você Pra perto de você Foi culpa do amor Foi culpa do amor Eu gostar de você O teu signo tem a ver com Deus Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi culpa do amor Me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Não tem por você Vou me cuidar Ná vai se enlouquecer Te avisei que não ia te querer Gato escaldado Tem medo de se molhar Não brinque comigo Hoje eu vou pro Vetrón Eu quero é dançar Não brinque comigo DJ Marcos e Gaiato é que vão tocar Não brinque comigo Hoje eu vou pro Vetrón Eu quero é dançar Não brinque comigo DJ Marcos e Galato, é que vão tocar Banda, 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 aqui no show DJs, Léo e David, banda, puro desejo Não tô afim de dar falta pra você Tome cuidado se não vai se enfocar Te avisei que não ia te querer Neto escaldado tem medo de se molhar Não brinque comigo Hoje eu vou pro vetro, eu quero é dançar Não brinque comigo DJ Marcos e Galato, é que vão tocar Não brinque comigo Hoje eu vou pro vetro, eu quero é dançar Não brinque comigo DJ Marcos e Galato, é que vão tocar DJ Marcos e DJ Galato, no comando do show do céu Banda, os incríveis do Melody do Pará, para todo o Brasil Os Super Gênios do Miss Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer E do hora morrer, não posso acabar na mão Seu sangue é de barata, boca de vampiro Um dia eu me tiro de ver do meu coração Aí já não me quero, amor me deu Me desculpa, por favor me perdoa Eu tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você tricou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já vi de quase tudo tentando te esquecer Vendo hora morrer não posso acabar na mão Seu sangue é de barata, roupa de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez do meu coração Aí já não me quero, amor me deu Por favor me perdoa, eu tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Você não vale nada mas eu gosto de você Você não vale nada mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê DJ Marcos, DJ Gaiato Agora eles estão juntos pra comandar a sua festa Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a bola, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ia amar Eu não quero mais Por favor me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Cala em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei Banda 007 Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a bola, aprende a amar uma mulher Porque pra ser homem você pensa que é fácil assim Pra você eu sou começo e fim É melhor ficar na sua praia e eu não falar Não se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ia amar Eu não quero mais Por favor me deixe em paz Pense no que vai falar de mim Pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Cala em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez É super pedro É super pedro Agora ele me diz que quer voltar Tive dizendo que se arrependeu Agora ele não para de ligar Quer tentar me convencer Que eu era complicada demais Tinha medo de depois sofrer Que a outra era só pra se extrair Era só pra me esquecer Mas eu sofri, ele falou pra mim Que não te amava e não estava afim Agora eu quem sou seu grande amor Você já passou Eu tenho certeza Que ele não te quer Pois já me chamou pra ser Sua mulher Não, não posso acreditar Que ele queira me enganar Não quero mais sofrer Me ferir meu coração Se ele me escolheu É porque já te esqueceu Mas não quero correr O risco dele ainda amar você Deixa o tempo dizer Deixa o tempo dizer Eu não quero sofrer O tempo é que vai dizer Anda! Anda! Fruto Sensual DJ Betinho Isabelense Agora ele me diz que quer voltar Tá me dizendo que se arrependeu Agora ele não para de ligar Quer tentar me convencer Que eu era complicada demais Tinha medo de depois sofrer Que a outra era só pra se extrair Era só pra me esquecer Mas eu sou o que ele falou pra mim Que não te amava e não estava afim Agora eu quem sou seu grande amor Você já passou Eu tenho certeza Que ele não te quer Pois já me chamou pra ser sua mulher Não, não posso acreditar Que ele queira me enganar Não quero mais sofrer Me ferir meu coração Se ele me escolheu É porque já te esqueceu Mas não quero correr O risco dele ainda amar você Se ele me escolheu É porque já te esqueceu Mas não quero correr O risco dele ainda amar você Deixa o tempo dizer Deixa o tempo dizer Eu não quero sofrer Eu não quero sofrer O tempo é que vai vencer Que eu vou Quando eu dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Os irmãos Petralha Carregando sucesso Carregando sucesso É Super Petrol Super Petrol Para amor a quem não me ama É falha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero A ficha caiu Posso ver Me somei do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Um bobe ou dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Acabou, acabou Um bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Os irmãos metralha Os irmãos metralha Carregando sucesso Carregando sucesso Vai que cola Para amor a quem não me ama Depalha, tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero A ficha caiu Posso ver Jovem do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou Um bobe ou dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Acabou, acabou Um bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou DJ Marcos DJ Gaiato Faz o ver pra mim Faz Eu não sei dizer pra você O que passou na minha cabeça Quando eu te vejo O acelero o coração Parece estortas luzes Mas você não olha Não dá bola Finge não me ver Não entende que meu coração Só quer amar você Só sei que amor Meu coração é teu Não dá amor Pra viver sem você Só sei que amor Meu coração é teu Não dá amor Pra viver sem você Uma realidade virtual Pra você Eu não sei dizer pra você O que passou na minha cabeça Quando eu te vejo O acelero o coração Parece estortas luzes Mas você não olha Não dá bola Finge não me ver Finge não me ver Não entende que meu coração Só quer amar você Só sei que amor Meu coração é teu Não dá amor Pra viver sem você Só sei que amor Meu coração é teu Não dá amor Pra viver sem você Só sei que amor Amor Meu coração é teu Não dá amor Pra viver sem você Só sei que amor Meu coração é teu Não vou, amor, viver sem você Não tente copiar, esse é o verdadeiro show do céu DJ Marcos, DJ Gaiato, som do som pra galera Parece um sonho, descobrir o amor Através de um gesto seu Basta o seu olhar para acreditar Que eu morirei a Deus Você me ensinou a letra da canção Você me fez tão feliz E aquece meu coração Eu não vou te esquecer Você me conquistou Somos eu e você Descobrindo os sonhos mais Eu não vou te esquecer Você me conquistou Meu presente de Deus É você pra mim E por isso existe amor DJ Nene Descobrindo os sonhos Descobrindo o amor Através de um gesto seu Basta o seu coração Basta o seu olhar Para acreditar Que eu morirei a Deus Você me ensinou A letra da canção Você me fez tão feliz E aquece meu coração Eu não vou te esquecer Você me conquistar Você me conquistou Deus É você pra mim E por isso existe amor O novo Fetron O novo Fetron O primeiro e único Chodosão do Pará Marlon Branco DJ Júnior O laboratório do sucesso De Santa Isabel Faz o pé 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 Coentinho, Cediel Sou uma tropa Vai dançar Eu vou fazer o pé E você vai me ensinar Coentinho, Cediel Sou uma tropa Vai dançar Eu vou fazer o pé E você vai me ensinar Ei, Tio, Cediel Boto pra dançar Na coroa eletrônica O show vai começar Ei, Tio, Cediel Boto pra dançar Na coroa eletrônica O show vai começar Na dança do pé Na dança do pé Na dança do pé Tio, Tio, Cediel Faz o pé, faz o pé, pá, faz o pé. Com Edu, C sizi Elлон, uma tropa vai dançar. Eu vou fazer o pé e você vai me ensinar. Com Edu, C sizi Elién, uma tropa vai dançar. Eu vou fazer o pé e você vai me ensinar. Edu, C sizi Elton, boto pra dançar. Na coroa eletrônica o show vai começar. Edu, C sizi Elton, boto pra dançar. Na coroa eletrônica o show vai começar. Na dança do P DJ Marcos DJ Gaiato Aqui no novo VETRON Faz o V pra mim Faz Evandro Souza Manda estremece Essa vai balançar você Você, você, você Meu super pop É o seu super pop Vem dançar, tá vim chegando Vem dançar, me balançar Vem com o novo super pop Arrasta o fogo do Pará Muita emoção, me assando ali Com ele não tem pra ninguém Meu super pop é especial Todo grito que é seu também Meu super pop É o seu super pop 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 Vem planta a mão e bate palma Super pop Faz a festa Com DJ N, 15 Juninho Com eles não tem com o pé Vai medelar toda a galera No novo AGAP Tá indo arrasta o fogo do Super A galera canta assim Pesou que a vida inteira Não se ia me enganar Pensou que eu sofreria E que não ia me enganar Agora ganhe forças Pra tomar a decisão E te botar pra fora De uma vez no coração Agora chora Chora Que eu não vou ligar Agora chora Chora Que eu não vou voltar Quantas vezes meu amor Com você chorei Não sei Te devia vir Trudei Agora é você Quem vai chorar Mãe Quantas vezes meu amor Com você chorei Não sei Te devia vir Trudei Agora é você Quem vai chorar Mãe Pesou que a vida inteira Não se ia me enganar Pensou que eu sofreria E que não ia passar Agora ganhe forças Pra tomar a decisão E te botar pra fora De uma vez no coração Agora chora Chora Que eu não vou ligar Agora chora Chora Que eu não vou voltar Quantas vezes meu amor Com você chorei Não sei Te devia vir Trudei Agora é você Quem vai chorar Mãe Quantas vezes meu amor Com você chorei Mãe Não sei Te devia vir Trudei Agora é você Quem vai chorar Mãe 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 Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ainda sinto muito essa dor Que fica no meu peito com o divór Eu tento aliviar Naquele rosto Que faça me lembrar Do seu de novo Mas nada se compara Ao seu olhar Somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te encontrar Talvez serei quem vai te consolar As vezes eu preciso acreditar Que o destino quis nos separar Pra gente saber Pra gente aprender E dar valor a quem nos quer bem Eu sei que a distância entre nós Não vai calar de vez a nossa voz Quem sabe o tempo E o sentimento Faça você lembrar de mim Oh! Oh! Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém, atração só de momento Minha vida dediquei, a esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei, nas lembranças que me deu Em uma foto dedicada, para mim que tu amava Várias cartas rabiscadas, com palavras de amor Mas nada se compara ao seu olhar, somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te encontrar, talvez ele que vai te ensinar O VETRON Hoje é do pop e eu sou nem com você, não é guerra e bolada, nunca nem me vê Apaga essas lembranças, vem curtir com esse som, o que é firme, é muito firme Cantas que tocam nossos corações, é bom estar aqui, quero você pra mim Com o Edson Juninho, nossa festa vai ser muito firme Muito firme baby Firme, firme, firme Faz um SS pra mim Jogue para o lado, jogue para o outro Entra nessa festa, vem pro show do águia, quer firme Quer firme, quer firme, quer firme No show do pop eu sou nem com você, no águia de bolada, nunca nem me vê Apaga essas lembranças, vem curtir com esse som, o que é firme, é muito firme Cantas que tocam nossos corações, é bom estar aqui, quero você pra mim Com o Edson Juninho, nossa festa vai ser muito firme Muito firme baby Firme, firme Faz um SS pra mim Jogue para o lado, jogue para o outro Entra nessa festa, vem pro show do águia, quer firme Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar O novo VETRON Sou teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o seu corpo inteiro ao se arrepiar Eu sou JC e foi você que me escolheu Eu sou o teu segredo, mas oculto E o desejo, mas oculto o teu querer Tua fonte de prazer, sem disfarçar Sou tua fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou o DJs, Alex e Nandinho Tu já aceita todo o som do nosso amor Sou tua pele de proteção, sou teu calor Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade reprimida Sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante O meu amor Sou JC, és minha amada Sou teu amor Sou teu céu, o teu inferno Tu acabo Aê, sou teu dono Sou teu nada E a pequena E a pequena És minha amada Eu sou teu dono Sou JC, o campeão O novo Vê Tron Sou meu águia Que te amo A minha vida ao teu lado Seria mais feliz Nananana 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 Nanana Te amo Home ou águia Te amo Quando te vejo tocando Ao som da banda, quero mais, espero Por favor, não demora, analisa e escuta O som que estremece Se tu soubesse, oh meu águia, que te amo A minha vida ao teu lado seria mais feliz Didier, Lisboa e Juninho estão tocando Te amo, te amo, te amo Se tu soubesse, oh meu águia, que te amo A minha vida ao teu lado seria mais feliz A família super pop está cantando Te amo, te amo, te amo Te amo, oh meu águia, te amo Quando te vejo tocando Ao som da banda, quero mais, espero Por favor, não demora, analisa e escuta O som que estremece Se tu soubesse, oh meu águia, que te amo A minha vida ao teu lado seria mais feliz Didier, Lisboa e Juninho estão tocando Te amo, te amo, te amo Se tu soubesse, oh meu águia, que te amo A minha vida ao teu águia, que te amo A minha vida ao teu lado seria mais feliz A família super pop está cantando Te amo, te amo, te amo O meu águia, que te amo O novo Vectron, o xodosão do Pará Vem curtir dançar comigo, eu vou te amar Ouvindo o Vectron, o novo Vectron O xodosão do Pará agita toda a galera Tanto agirava o Vectron, o novo Vectron Com DJ Marcos e Gaiá, fixando todas pra gente dançar Vou te beijar ao som do xodosão Super Vectron vai detonar Só os sucessos, ninguém vai parar Marcos e Gaiá, tu é quem vão comandar Eu sou Super Vectron, amor Esse som me conquistou Super Vectron Super Vectron Eu faço fé Jogue as mãos pro céu e faz o V Eu só vou amar você Meu Vectron Meu Vectron Eu faço fé Vem curtir dançar comigo, eu vou te amar Ouvindo o Vectron, o novo Vectron O xodosão do Pará agita toda a galera Tanto agirava o Vectron O novo Vectron Com DJ Marcos e Gaiá, fixando todas pra gente dançar Vou te beijar ao som do xodosão Super Vectron vai detonar Só os sucessos, ninguém vai parar Marcos e Gaiá, tu é quem vão comandar Eu sou Super Vectron, amor Esse som me conquistou Super Vectron Super Vectron Eu faço fé Jogue as mãos pro céu e faz o V Eu só vou amar você Meu Vectron Meu Vectron Eu faço fé Eu sou Super Vectron, amor Esse som me conquistou Super Vectron Super Vectron Eu faço fé Jogue as mãos pro céu e faz o V Eu só vou amar você Meu Vectron Meu Vectron Eu faço fé Não tente copiar Este é o verdadeiro show dos anos